Dá início ao público com a oração? Aí se você vai ficar de pé, vamos dar início ao público com a oração? Jesus, que é terra em Deus, para que está no céu, te pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, continua-se fazendo o presente no nosso meio, meu Deus. Fica conosco, aqueles que ainda não chegaram, os que já estão presentes, nos ajudam. Fala conosco também, porque estamos na tua casa reunidos, Senhor. E onde estivermos, Deus te abençoe o teu nome, tu estás no meio. Te pedimos a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar o livro aqui de número 2. 155 Me ajudem, me ajudem. 155 Gloramos nosso Salvador Teu poder, teu poder, teu poder De me dar o poder, teu poder, teu poder Bendita, tu me chamas de irmão Bendita, teu poder, teu poder, teu poder Com o olho, sim, vem nos ungir Teu poder, teu poder, teu poder Pai celeste, teu poder, teu poder Pai celeste, paz e o suíme Teu poder, teu poder, teu poder Usar, tu poder, teu poder, teu poder Usar o merecimento, teu poder Tuas bênçãos e o suíme Teu poder, teu poder, teu poder Tua bênçãos e o suíme Teu poder, teu poder, teu poder E de toda a bênçãos e o suíme Teu poder, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Pois que, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Com a brisa queiras assombrar Teu poder, teu poder, teu poder Deus bendito, teu poder Deus bendito, vem nos otorgar Teu poder, teu poder, teu poder Deus bendito, Senhor Quero aqui contigo, Pai, nossa mãe Tela bênçãos e o suíme Beleza-nos neighbour De toda a bênção Teu poder, teu poder Deus bendito, teu poder E de todo a bênção Por muitíssimo poder Deus bendito, teu poder Deus bendito, teu poder Deus bendito, teu poder Só mais um, dois thirteen Podem sentar 131 Vai ser uma loucinha Amém Somente meu Senhor Eu desejo estar E também receber Tua luz De valor em valor Só vou te avançar Corre pra ajuda a ti Meu Jesus Eu desejo adeus Em Jesus a lutar Pois minha alma Suspira por ti De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim O caminho O caminho Senhor Faz-me mais conhecer Que me leva Que me leva A Santa Silão Por teu grande Padrão E com muito prazer Entre amém Entre areia Entre areia e reavançar Entre areia e reavançar E na fé E na fé Para que vejam Cristo em mim O que me leva Difer Que me leva Que me leva Amanhã o dia, Senhor, eu também quero ser Os filhos que vão ressuscitar Eu desejo o Deus e Jesus amanhã Pois minha paz sozinha por ti Amor e amor e na fé afirmar Para que venha feliz em mim Amigos, eu também quero estar aí Com o salário Para que venha falar